Olá pessoal, chegando aqui na clínica para realizarmos os últimos atendimentos de 2022. Estou chegando agora do centro cirúrgico do hospital, onde nós realizamos pela manhã uma cirurgia plástica facial bastante interessante. Esse paciente é um homem de 43 anos de idade, já havia sido submetido previamente a uma cirurgia plástica com implantes faciais na região de queixo, região de ângulo de mandíbula e hoje nós realizamos nele uma cirurgia de inclusão de implantes faciais estéticos nessa região, região malar, um lifting de sobrancelha, uma cirurgia para emagrecimento facial desta região aqui, onde ao final da licoaspiração aplicamos no local um aparelho para tratar e prevenir flacidez. Ontem também foi um dia dedicado à cirurgia plástica facial. Eu operei uma paciente antiga, minha da Itália, realizamos nela um lifting facial do terço médio, técnica de plane, um lifting de pescoço, um lifting endoscópico de sobrancelhas, um lip lifting do lado superior para rejuvenescimento do lado superior, blefaroplastia superior e inferior com dixerto de gordura. Tivemos ainda nessa semana cirurgias corporais. Realizamos em um paciente que havia sido submetido à cirurgia bariátrica e perdeu bastante peso, abdômenoplastia com ressecção de pele da região do abdômen e brachoplastia, ressecção de pele da região do braço. Tivemos ainda rinoplastia, bleculoplastia, bichectomia e lipoaspiração com tecnologias para flacidez, seja com renúvia, seja com baritade. Então essa semana foi uma semana bastante movimentada, assim como foi o nosso ano, com muitos desafios e nós conseguimos superá-los graças a Deus. Eu e minha equipe desejamos a vocês um abençoado e maravilhoso Natal e um excelente e próspero Ano Novo. Que 2023 seja excelente. Um abraço.